E aí galera do canal do Catorze, tá aqui Serra de Sobento Já na inverno pra equipar, o grande show aí vai acontecer aqui ó festival de inverno, já tá quase tudo pronto aí, vai acontecer amanhã ó É o décimo quinto do festival Vai ter Tarcísio, vai ter Dalgival, vai ter Zezo, vai dizer Zezo Já tá tudo pronto tudo aqui ó Já tá trabalhando ali já ó A estrutura aqui do festival ó É, ferro com força, olha o palco lá na frente Olha aqui ó, muita gente trabalhando aqui ó A decoração do festival hein O pagode aqui no domingo que é bom hein Não sei se eu não vou vir não porque vai ser Posso até vir também Vai ter umas conversão em Araruna Todo negócio aqui no tardinho no pagode É, a gente trabalhando com força aqui ó Tarcísio do Acordeão, do Dalgival Ricardo Chava vai estar aqui também Começa amanhã dia 2 hein Eita pacuzão Já tá terminando o vídeo por trás ó Será que tá certo aqui ó Festival de inverno É, ferro com força aqui hein Eita pacifico É breasts Falo que o festival hein Todo ano vem aqui desse festival Valeu, valeu, até o próximo vídeo aí galera Tcho Tchau 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 Música Obrigado.